Já está na frente, já está na frente. Já está na frente, já está na frente. Já passou um minuto, Gui Gui, bora bichão. Botei nas pontas dos cães, botei o pé em cima dele, Gui. Você vai entrar na perna de fora lá, na perna esquerda aí. Tem as pegadas, tem as pegadas, está na frente. Vai pegar na frente, Gui. Boa! Deixa ele estourar não, bora. No caso, vai me entregue aí também. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Bota a cabeça, porra. Bota a cabeça. Olha a guilhotina, olha a guilhotina ali. Não vai, não vai, não vai. Agora, Gui Gui. Vai tocar a mão na tua cara aí, Gui. Não vai, não vai. Obrigado. 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 Obrigado.